Se estiver no momento pra baixo Num ego que cala Se estiver no momento visceral Consumo o que é em mim Vim bebendo tanto Esquecendo a rotina tão velha Me afogando no passado Que me mata em estratégia Sinto mal, sinto mal em ver Eu sendo louco Sinto mal, sinto mal por ser Um corpo morto Devagas, devagas Aos meus clientes chegar Devagas, devagas O que encerro sem chegar Toda expressão que sai Sai pelas portas Do fundo os que só sai E ninguém que vai Vai te conhecer Vai reconhecer Quem dirá você Se você não vê O que está nas mãos É mais que ouro e bom Pois todos dizem não Se você dizer não Vai ter dizer que sim Se você dizer sim Vai ter que ser sim Sinto mal, sinto mal em ver Eu sendo louco Sinto mal, sinto mal em ser O corpo morto O corpo morto Devagas, devagas Aos meus clientes chegar Meu nome fere E consente E consente E alma Meu coração Bate forte Em uma ser Longe E miseria Meu nome fere E consente E alma E alma E alma Meu coração Bate forte Em uma ser Longe De miseria Eu Quando Me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL